FDI, cara. Subfalcone, comandante Falcone, o nosso caça aqui queria patrulhar mais uma vez. Tive uma vaguinha na SWAT aí. Dá um salve nele que ele vai, tá? Abraço, irmão. Tamo junto. Ó lá, ó, ó, ó. O Vignoli, Rogério falou, o governo mundial vai existir. Hã? Comprar maconha no mesmo lugar que o, que o o Luciano. Não, mas é, o pessoal tá falando isso daí. E ó, não é só um, dois, não. Já vi muita gente falando desse comando aqui. Desse governo mundial aqui, cara. Vai ter, vai ter. Você não vai suportar. Você vai ser preso. Eu vou começar a fumar maconha, mano. Você vai ser preso, mano. É, porque vai ser o jeito, caralho. Eita, cuidado com esses cortes aí, mano. Cuidado, né, Lipe? Lipe é doido. Lipe vai botar lá. Eu vou começar a fumar maconha. Falou que o... Pode botar, Lipe, pode botar. Já se explica no corte, se explica. Falou que, ó, pessoal, tô fora, hein, meu. É só o título, viu? É só o título só, hein, meu. O pessoal falou que o baguncinho tá na rota, caralho. No corte. Ó, o cara falou, Manoel, Manoel Marinho. Manoel Marinho. Carso, você operando um drone de guerra, o que você faria?